E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World no mapa de nevada fazendo mais uma missão e devo admitir pessoal, está terminando as missões, viu? Missões não, vamos dizer assim, vídeos instrutivos, né? Vídeos instrutivos, né? Porque ensinar tudo que essa ferramenta que é o editor de missão que também você pode montar campanhas aqui essa ferramenta aqui é muito, muito complexa e muito grande por isso, para aqueles que estão iniciando a gente tenta ensinar um pouquinho que a gente sabe, né? O certo é que a gente nascesse já falando inglês, né? Aí a nossa vida seria boa demais, né? Tem um vídeo que eu postei sobre Buzai Buzai, onde eu estou navegando e aí um colaborador nosso que está voando na área canta o rumo de um alvo e nós coloca os nossos sensores para localizar ele e essa missão está salva aqui eu vou tentar mostrar ela, porque ela já está montada vou tentar mostrar como eu criei ela eu criei um aeronave player que é eu que estou voando aqui, né? acompanha o mouse aqui, pessoal o ADEC World Rock quando eu chegar nessa zona aqui chamada rádio eu vou receber uma mensagem temos aqui os alvos e o colaborador nosso quem é aqui são é o nosso ala com o nome de deixa eu ver ele é um ADEC a princípio ele está desarmado isso aqui é quando você abre a missão de novo ele pede para confirmar então esse ADEC World Rock ele está navegando aqui para essa direção aqui que o mouse está mostrando para vocês aqui o ponto de navegação esse ala que é um aeronave aí ela vai navegar até aqui mas ele vai cantar esse alvo para você porque porque aqui, ó ele está na função CAS ele está com armamento EAPON ROAD e mesmo assim eu coloquei a seguinte forma quando ele chegar dentro dessa dessa zona aqui de nome desligar ele vai ser desativado geralmente eu tinha criado a missão aí o cara chegava aqui e começa a atirar, né como eu quero que ele só me cante essa posição bom, vou ser mais claro quem devia estar fazendo essa função aqui seria um seu ala normal mas como você voa aqui você tem que pedir para o ZAY fazer alguns trabalhos para você, né então geralmente todos os aeronaves que estão voando aqui você pode configurar ela para localizar o alvo para você então aqui ele vai voando para essa direção e vai localizar esse alvo e vai cantar uma posição de buzai na verdade não é uma posição não é rumo, né o rumo de buzai aí ele vai te dar você vai lá no seu CDU coloca as informações e vai localizar o alvo aqui mas vamos ver aqui nos gatilhos deixa eu ver aqui o primeiro gatilho que eu coloquei está o seguinte eu quando eu entrar dentro da zona rádio o grupo ala vai ser ativado então quando eu começar a missão aqui ele está desativado tanto é que o horário da missão dele aqui é as 13 horas e o horário da nossa missão é as 12 horas vamos voltar aqui para vocês verem então eu coloquei o seguinte eu vou começar a missão vou voar 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 quando eu chegar aqui dentro dessa zona rádio o o nosso amiguinho aqui vai ser ativado como aqui mostra só que tem outro gatilho ele também quando ele chegar dentro dessa zona aqui chamada desligar ele vai ser desativado porque eu não quero que ele voa até o nosso alvo e destrua o alvo eu só quero que ele voa até aqui só para identificar o alvo e cantar o rumo de buzai para que você possa pegar os seus sensores e localizar esse alvo aqui tecnicamente é assim que acontece nas campanhas que vocês voam se você pegar os arquivos de campanha e desmontar ele todo é isso que você vai fazer porque se você voar de dois você em um ala normal ou seja uma forma de vida e não um ai vai ser muito difícil de isso acontecer você também pode fazer o seguinte em vez de você colocar uma 10 você pode pode colocar qualquer aeronave que localize esse cara aqui pode ser um predador pode ser um F-15 qualquer aeronave você configura para ele ter uma missão CAS então o que é essa missão ele vai procurar alvos no solo então ele vai localizar esse alvo no solo e vai contar e vai cantar uma posição de bonsai eu só não sei se ah se eu não me engano o rádio dele tem que estar configurado para você escutar se não fala a memória eu tenho uma missão que vocês podem dar uma olhadinha para confirmar isso mas eu acho que não não tem nada a ver não mas se tiver é só configurar o rádio seu deixa eu ver aqui tanto que o rádio do ala é 251 megahertz a princípio o rádio deixa eu ver aqui me fugiu aqui na cabeça me fugiu aqui na cabeça é isso mesmo o rádio aqui do do nosso amiguinho aqui tem de estar configurado senhores senão você não vai escutar ele né a princípio é esse mesmo tá certinho deixa eu ver aqui esse aqui sou eu beleza isso aqui é o nosso aí que está procurando o alvo e vai cantar a direção de Buzai tem um vídeo meu aí no meu canal sobre Buzai se não me engano é essa missão aqui senhores realmente o rádio tem de estar configurado na frequência sua senão você não não tem jeito dele falar com você né é aquelas missões que você a vez numa campanha você escuta aquela monte de de frequências de rádio os caras configura bem bonitinho pra você saber quem é quem e quem está escutando quem né espero que essa missão que é espero que essa instrução do editor de missão que tenha sido útil pessoal valeu foi tchau que Obrigado.